Olá, gente! Bem-vindo ao canal Língua do Oriente. Eu sou o Igor Silva, tudo bem? Bom, o nosso tema de hoje é... Ele vai voltar pra mim? Vamos ver se ele ou ela vai voltar pra você? Será que tem volta? Lembrando a vocês que é uma tiragem com uma energia coletiva, entendeu, gente? Quem quiser uma resposta concreta, basta você chamar no WhatsApp 21 98 773 8386 Bom, siga nossos canais nas redes sociais Qualquer rede social, só escreva Enigma do Oriente que você vai achar o nosso canal Lembrando que todos os dias tem live às 16 horas no Instagram, tá, gente? Participa da nossa live que você vai gostar Bom, será que tem volta? Será que essa pessoa volta pra você? Será que ele ou ela volta pra você, gente? Vamos ver? Vamos fazer três montinhos pra ver se tem volta Se ele ou ela volta pra você Vamos lá, vamos ver se tem volta Escolha o seu montinho Pensa na pessoa Mentaliza Deixe o seu like, se inscreva no canal Montinho 1, montinho 2 e montinho 3 Pensa na pessoa Vamos ver se essa pessoa volta pra sua vida Lembrando, quem quiser uma consulta particular O WhatsApp é 21 98 773 8386 Bom, quem escolheu o montinho 1, vamos ver se essa pessoa volta pra você Bom, aqui possivelmente é um triângulo amoroso Essa pessoa está com alguém, tá? E tá tudo parado no momento Se você não fizer nada, não tem retorno no momento, tá? É um triângulo amoroso, ok? Opção número 2 Pra quem escolheu a opção número 2 Se essa pessoa volta pra você Vamos lá Bom Olha, essa pessoa está com dificuldade lá onde ela está Ela está até com uma outra pessoa, né? Mas Ela pensa em você Você não sai da mente dela Então aqui Só a gente estar pensando em você Já é um Já é uma Já é uma vitória, né gente? Tá pensando Tá desejando Tá querendo Bom Há uma possibilidade de volta, sim Você está no sai da mente dessa pessoa Então provavelmente é um bom sinal Vamos lá Pra quem escolheu o montinho número 3 Se essa pessoa volta pra você ainda Olha, aqui eu digo Um sim possível, tá? Você vai ter notícias aí Grande chance dessa pessoa retornar pra sua vida, tá bom? Tinha um bloqueio Ela estava distanciada Mas os caminhos estão abertos Eu vejo que ela tem sentimentos por você Eu vejo ela se movimentando e te mandando notícias Ela só está meio assim pra mandar a mensagem A notícia, por quê? Não sabe qual vai ser a sua reação Aqui pode haver uma grande volta, sim Tem muita chance de ter uma volta, tá bom, gente? Parabéns pra quem escolheu o montinho número 3 Esse foi o nosso tema de hoje Compartilha Lembrando que o nosso canal tem simpatias diárias Entendeu, gente? Siga a gente nas redes sociais Enigma do Oriente E todos os dias, às 16 horas Tem a nossa live no Instagram Gratidão Tchau, tchau Tchau